salve galerinha do youtube aqui no nosso canal hoje a gente vai estar fazendo um spritesheet para linguagem python utilizando pygame aqui vou estar baixando uma sequência de sprites para a gente fazer um teste colocar aqui naruto spritesheet naruto escolher uma das imagens aqui a gente fazer uma animação a gente fez com sfml fizemos para o alegro agora a gente vai fazer o python também vamos fazer de um jeito diferente um jeito mais simples vou pegar essa imagem aqui que tem várias sequências aí na cor verde né o fundo a gente vai trocar o fundo aqui ó balde de tinta eu vou aumentar essa imagem que está muito pequena vou dobrar ela aqui a qualidade cai um pouquinho mas é só um teste né eu vou tirar a transparência dela utilizando o paint net já mostrei como fazer só clicar aqui na varinha mágica apertar delete já era beleza salvar aqui tá aqui a nossa imagem png com transparente bom agora eu vou aproveitar e fazer um cenário colocar aqui academia ninja beleza pegar esse fundo aqui e vamos para o nosso projeto né ainda tá isso aqui só apagar tudo começar do zero vamos importar vamos importar o pai game importe pai grime criar um objeto né a pg vamos importar algumas variáveis utilizando o pai game ponto locais importe um asterisco vizinha vamos iniciar aqui o pai game pg criar uma janela o pai game ponto display com sete molde a gente já configura o tamanho é a largura e a altura vou colocar aqui 800 por 600 também vou criar uma variável para fechar o nosso programa chamar aqui de sair começando com o falso e o laço enquanto eu não sair né quando sair por falso ele mantém o programa rodando aqui a gente vai atualizar nossa janela pai game ponto display ponto click eu falo pai game RPG e o em ponto fio para poder pintar tudo na cor preta colocar ali o zero jóia jóia tá na janela só que ela não acete e se eu ficar insistindo ela trava né para poder resolver isso a gente vai vir aqui e eu já vou criar uma sessãozinha para o nosso controle super tá stop aqui aqui embaixo e no pai então essa hashtag aqui que é é para comentários né a gente vai criar um laço fora ele vai estar lendo todos os eventos só isso já faz parar de travar e aqui eu vou colocar uma condição se caso o tipo de evento for igual ao pai game kit quer dizer que eu cliquei no x ou se eu pressionar a minha tecla esc dessa forma posso fechar o programa ok ok se a tecla foi pressionado e se a tecla for o que o escape é que é o esc então ele sai então eu vou passar o sair para verdadeiro e ele sai joinha vamos testar para ver o joia saiu com o esc e agora ele sai clicando no x beleza bom vamos pegar o endereço do nosso sprite sprite igual pg.image.load e aqui a gente pega o endereço né nome endereço e extensão e como tá na mesma pasta e mg.png e aqui a gente vai exibir com o bleach o in.blitch ele pede o nome da nossa imagem o sprite pede a posição x a posição y vou colocar tudo em zero aqui o wx com zero w y também zero vai ser o primeiro personagem pegar a imagem toda né vou colocar aqui 800 por 600 vai aparecer tudo testar para ver tá aí a nossa imagem todos os personagens eu dei uma modificada ali né vou colocar 80 por 80 a gente vai ter só um personagem joinha como eu faço para trocar eu venho aqui no wx e vou aumentar o tamanho do corpo que é 80 então eu vou passar para o próximo mais 80 para o próximo e assim por diante vou colocar aqui 160 beleza é isso aí para a gente pegar as linhas de personagens a linha horizontal eu vou criar uma variável para isso são 6 personagens né eu vou chamar de x sprite são os personagens na posição horizontal posição x vou colocá-la aqui no lugar do wx e multiplicá-la por 80 pelo tamanho de um corpo então quando for 0 é o primeiro quando for 1 é 80 vai ser o segundo quando for 2 vai ser 160 e assim por diante vou colocar aqui x sprite mais igual a 1 ele vai estar ganhando para não ir muito rápido eu vou ter que criar um clock um time pg.time.clock.tick a gente coloca aqui a velocidade de 10 já está bom são 6 sprites né aqui tem que pôr entre parênteses clock.tick a gente coloca aqui a gente coloca aqui beleza aqui a gente vai para um limite se o x sprite for maior que 5 ele volta a ser 0 dessa forma a gente tem o controle da nossa animação joia joia já está animando já está funcionando ali nosso sprite só que a gente não vai parar por aqui né vamos aproveitar as outras imagens aqui é só eu aumentar um corpo um corpo mais um pouquinho para o y e eu pego a imagem dele andando ao contrário então vou colocar aqui y sprite começando com 0 também e eu coloco aqui no nosso w y y sprite vamos testar para ver com 0 ele está para a esquerda bom eu vou criar variáveis a posição x e y dele aqui vou chamar de naruto underline x começando ali com 100 naruto underline y começando ali com 400 beleza só substituir aqui o x pelo naruto x o y pelo naruto underline y e vamos testar ele já vai aparecer na posição que a gente controlar ali escolher né vamos agora para o controle e eu vou criar uma variável aqui ela vai estar pegando que vinha do pg.key.get precede né vai verificar que tecla está sendo pressionada se caso o nosso kiki virou um vetor receber a tecla right e vai para a direita então naruto x mais igual a 15 já está funcionando né sem animação e eu vou passar o y sprite para 0 deixa eu tirar aqui embaixo testar já é joia já está para a direita vou fazer o mesmo para o left ele vai estar perdendo 15 né ele vai estar vindo e o y sprite vai ser 90 vamos testar para ver para a direita para a esquerda pedazinha aqui não é essa imagem que a gente quer né a gente quer a imagem dele correndo a gente está andando para a esquerda e para a direita então eu vou pegar esses sprites aqui que também são uma animação vou pegar a posição y dele ali né 172 254 então vamos aqui para o controle se caso eu for para a direita é 172 se caso eu for para a esquerda é 254 já está funcionando só que ele está correndo sem a minha ordem né eu não quero isso eu quero que ele corra quando eu pressionar para a esquerda e segurar para isso eu vou colocar um outro else aqui e caso eu não estiver pressionando nem para a esquerda e nem para a direita então ele vai ficar parado aqui eu vou estar verificando se ele parou indo para a esquerda ou para a direita né e por 254 para a esquerda eu vou trocar o y sprite por 90 se caso ele for 172 quer dizer que ele estava indo para a direita então eu vou trocar o y sprite por 0 beleza colocar o x sprite aqui em cima e aqui toda vez que eu pôr para a esquerda ou para a direita eu vou estar aumentando 1 no meu x eu quero que ele troque de animação né fazer o mesmo aqui para a esquerda x sprite mais igual a 1 aqui é else né l if e vamos testar esquerda direita e parado belezinha jóia jóia correndo para a esquerda correndo para a direita e parado fazendo a animação dele bacana bom a gente vai pegar a imagem do fundo né que eu baixei lá fundo igual a pg.image.load a gente pega o endereço da nossa foto né que é o fundo .png e vamos exibir aqui com o bleed só que tem que lembrar que o fundo vai primeiro né o personagem vai por cima então o in.blit a gente pega a nossa imagem de fundo posição x e y é parado né é tudo 0 w x 0 wy 0 e o tamanho da nossa imagem é aqui 800 por 600 beleza ah é por 500 vou trocar lá em cima também e aqui embaixo por 500 beleza vamos testar a velocidade do pessoal que controla aí né só aumentar o link o espaço também e é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido não esqueça de dar um like galera para fortalecer o canal e até a próxima valeu tchau tchau